Gravidez agora? Não, tá muito cedo ainda. Mas você já tem 5 anos de casada. Sabe o que é? Eu acho que eu preciso juntar mais dinheiro. Você vai ter que sustentar seu filho por 20 anos. Você vai juntar quanto dinheiro? Tá bom, eu vou falar a verdade. Eu morro de medo de engordar, socorro! Minona, há quanto tempo o seu marido vem te pedindo um filho e você só tá enrolando o coitado porque você morre de medo de engordar na gravidez e nunca mais voltar a ter o corpo de antes. Faz isso não! No vídeo de hoje eu vou te dar umas dicas pra você ter uma gravidez super saudável e não engordar muito. Eu sou muito expert nesse assunto porque eu aprendi na marra. Olha aí a Fiona Ogra da primeira gravidez. Agora olha que princesinha fofa da segunda vez. Bizarra a diferença, né? Você gostou? Então deixa o seu like aqui no vídeo e fica comigo que hoje eu vou te contar todos os segredinhos que eu usei pra ser uma grávida muito elegante. Oi lindona, eu sou a Mila Pado, a coach de boa forma e eu tô aqui pra te ajudar a ser uma grávida linda. Eu vivi na pele todos os dilemas de antes da gravidez. Eu morria de medo de engravidar porque eu sabia que eu ia engordar muito. E de fato eu engordei 20 quilos na gravidez do meu primeiro filho, o Luca, porque eu chutei o balde, assim, eu chutei com força, né? Eu tirei férias da neurose, de dieta e academia e passei literalmente nove meses comendo como se não houvesse amanhã. Daí assim que o Luca nasceu eu comecei um processo de mudança de hábitos pra voltar a ter um corpo legal. Eu aprendi a comer os alimentos certos e a não ficar fazendo dieta aí temporária de passar fome, né? Eu parei de ir pra academia pra emagrecer e passei a começar a treinar pra ter mais exposição, mais saúde, mais força, mais energia. Em nove meses eu perdi os 20 quilos e em um ano eu conquistei o melhor corpo da minha vida. Nesse momento, quando meu filho tinha um ano, o meu marido começou a me cobrar o segundo filho. Rio medo de virar a Fiona de novo. Eu enrolei ele por quase um ano, até que assim, tipo, não sei o que aconteceu, um acidentezinho, eu engravidei de novo e veio a Manu. Durante a gravidez da Manu, eu mostrei no meu Instagram toda a evolução. Eu fui uma grávida muito fit. Eu treinei desde o primeiro mês até o oitavo. Eu sei que os médicos recomendam que as gestantes esperem os três primeiros meses passarem pra voltar à atividade física. Mas como eu já treinava antes de engravidar e me sentia muito bem, a minha médica liberou e eu não parei. Eu continuei também mantendo a minha alimentação muito saudável, assim, igual. E o resultado foi esse. As fotos falam por si só. Eu fui comparando as fases da barriga e o mais legal foi que da segunda vez eu fiz o book de grávida, que eu não tinha feito da primeira vez porque eu tava me achando horrorosa. Oi, lindona, tudo bem? Hoje eu vim aqui só pra dividir uma alegria com você. Na minha primeira gravidez, na gravidez do Lucas, se você acompanha um pouquinho da minha história, eu não fiz book de grávida porque eu engordei demais, eu não tava me sentindo bem, então, assim, eu não quis fazer. E aí, várias amigas, várias conhecidas, falaram, não, coisa de telefone, esse negócio de book, de grávida. O marido falou, pelo amor de Deus, se fizer faz você, eu não quero participar. E eu fiquei com isso, né? E daí, depois que eu conseguia emagrecer tudo e planejei, comecei a planejar minha próxima gravidez, eu sempre disse, assim, eu quero fazer tudo diferente. Então, eu fiz nessa segunda gravidez tudo diferente. E hoje eu tô aqui, eu tô aqui no estúdio da Vitte Torres, que é fantástica, uma profissional super carinhosa e talentosa também, fazendo o meu book grávida da Manu. E eu tô muito feliz porque, assim, consegui, eu tô com 37 semanas, eu não tô nada inchada, sabe? A carinha tá bonitinha, ainda dá pra fazer o book. Tenho certeza que vai ficar fantástico. A gente terminou agora, nesse momento. Você vai ver, acompanha a fanpage, que eu vou postar as fotos também na fanpage, pra você ver e conhecer o trabalho da Vitte. E, ai, é bom, né? É bom quando a gente consegue fazer algo pela segunda vez melhor. É bom quando a gente consegue se superar, né? E hoje eu tô aqui pra dividir com você que eu fiz um ensaio de grada romântico, um panão, um pano voando, do jeito que eu queria e não importa se as pessoas vão falar. Eu tenho certeza que várias pessoas que eu conheço vão falar, nossa, que cafona, não sei o que. Pra mim não é. Pra mim não é. E é isso que eu quero dizer pra você. Sempre há uma chance de fazer algo melhor pela segunda vez, tá? E você tem que ser você, você tem que fazer o que você quiser, o que você gosta, independente da opinião dos outros. porque ninguém sabe melhor o que te faz feliz do que você mesmo. Um beijo, se for. E aí tá. Uma coisa de pós, você corta, né? Ah, tá. Tá. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o meu perfil pra você acompanhar a minha rotina. Aproveita e assina o canal também, lindona, porque tem muito conteúdo sobre emagrecimento pra você aproveitar. E se você não tá grávida, manda esse vídeo pra sua amiga que tá enrolando o marido aí que tá com medo de engordar. As dicas, vamos às dicas. Dica número 1. Fome e ansiedade. Ansiedade vai te acompanhar a gravidez inteira. Não é seu bebê ou a gravidez que te faz engordar mais do que os 10 quilos recomendados. É a ansiedade que você sente que faz descontar tudo na comida. Ó, você vai ficar ansiosa pra saber se tá grávida, pra saber quantas semanas você tá, pra ouvir o coraçãozinho do bebê. Todo mês você vai ficar ansiosa antes das ultras, você vai ficar ansiosa pra saber o sexo. E logo assim, quando vai chegando perto do parto, olha, aí é desespero total. Aí é enlouquecedor. Então, curta cada momento, cada nova descoberta, viva um dia de cada vez e não queira acelerar o processo porque o corpo leva nove meses pra gerar um bebê com saúde. Então não dá pra acelerar porque é pior, entendeu? Se ocupe. Ó, na primeira gravidez do Luca, eu quase não trabalhei. Então eu vivi assim, muito intensamente o processo da gravidez, né? Eu não tinha muitas outras coisas pra me preocupar. Então eu me preocupava muito com a gravidez. Primeiro filho, aquela coisa. Na segunda, eu trabalhei até o dia do parto e o tempo passou bem mais rápido. Passou voando. Quando você estiver na fissura de comer alguma coisa, você se pergunta, é fome ou é vontade de comer? Na maioria das vezes, você vai saber que é só vontade de comer. Bom, segunda dica é sobre preguiça e sono. Quando eu engravidei do Luca, eu tava assim uns 3 quilos acima do meu peso. Aí, eu achei melhor não fazer atividade física nos 3 primeiros meses. Só que eu não enjoei. E aí, muito pelo contrário, né? Eu não enjoei nada. Não vomitei, lá, lá, lá. Só que eu tinha uma fome. Mas eu morfome. Então eu comecei a comer igual uma louca. Quando eu fiz 4 meses e voltei pra academia, eu já tava com quase 10 quilos acima do meu peso. 3 meses parada. Eu até tentei, né? Ir lá, fazer uma musculaçãozinha, umas caminhadas. Mas eu perdi completamente o ritmo. Na segunda gravidez, eu continuei treinando como se nada tivesse acontecido. E eu percebi claramente que a preguiça que eu sentia de treinar era igual como se eu não tivesse grávida. Se eu não treinasse por 5 dias seguidos, eu tinha uma preguiça absurda. Eu ia me arrastando pro treino. Na semana que eu treinava certinho, 5 meses por semana, sem faltar, eu tinha a mesma disposição que eu tenho hoje sem estar grávida. Eu fiz musculação, eu corri até os 4 meses de gravidez, eu fazia spinning, o povo ficava enlouquecido. E assim, se eu me sentisse mal, se eu sentisse uma fisgada, se doesse, eu parava. Mas se eu não doesse, eu tava tudo tranquilo, tava tudo bem, eu fui que fui. As pessoas me paravam na academia pra conversar comigo, pra perguntar se eu tava grávida mesmo, porque a minha barriga era muito pequenininha, era bem discreta. Então, né, eu comecei a treinar de top, tava louca pra treinar no de top, pra ver aquela barriguinha apontar assim, pra o povo não pensar que eu tava gordinha, né? E aí as pessoas vinham falar comigo na academia, perguntar, e vinham até conversar comigo, poxa, que legal, porque você treina, você não treina, né? Você sai mais suada que muita mulher que tá treinando aqui com o personal. Você vem treinar sério aqui. E eu treinava sério, assim, não treinava no meu limite, mas eu treinava um treino bem feito. Eu sempre conversava muito e pedia orientação pra os professores do salão da musculação, né? Nesse caso, eu não tinha personal porque até queria, né? Mas não tinha dinheiro pra pagar, então eu não tive personal. Você tem a oportunidade de contratar um profissional pra te ajudar individualmente enquanto você estiver no período da gravidez pra te motivar e pra te passar os exercícios certos, pra que você não pare de se exercitar, cara, faz um investimento porque vale muito a pena. E a terceira dica é um pensamento que precisa te guiar durante os nove meses. O pensamento é vai valer a pena. Treinar e comer direito já é difícil sem estar grávida. Na gravidez é muito mais difícil. A não ser que você tenha algum problema, aí teu médico te recomende ou ficar de repouso e cuidar mais ou cuidar mais da alimentação, prescrever alguma dieta específica. Em geral, quando tá tudo normal, cuidar dessa parte de alimentação, de exercício durante a gravidez é muito mais difícil. Você sabe por quê? Porque quando a gente faz dieta e exercícios, a gente se esforça e vê o resultado no espelho, os números na balança que vão descendo, as roupas ficando largas. Na gravidez, você se esforça, você faz tudo direitinho e mesmo assim, a cada mês, você tá maior. É lógico, né? Porque a barriga vai crescendo, o quadril alarga. Na teoria, você pensa, cara, qual o problema? Na prática, quando você tá lá, é bem mais difícil, o buraco é mais embaixo. Se você não se apegar no pensamento de que vai valer a pena, você se entrega. E se você se entregar, meu amor, é ladeira abaixo, vai passar na gravidez? Ladeira abaixo. Você pode escolher como você quer descer a ladeira. Se você quer descer rolando, ou se você quer descer desfilando num salto, plataforma, assim, bem elegante. Na gravidez do Luca, eu usei a desculpa que eu tava grávida pra comer por dois. eu ia rodízio de pizza ou de japonês toda semana. Eu comia um tabuleiro de cuscuz cheio de leite condensado sozinha, toda semana. Eu aproveitei essa janela de nove meses me convencendo que durante aquele período eu podia tudo. Eu fiquei pesada, sedentária, e usei também a desculpa de estar grávida pra economizar na mensalidade da academia. Na gravidez da Manu, eu me esforçava pra comer saudável a maior parte do tempo. Eu deixava só pra comer as besteirinhas, os desejos só no final de semana. Óbvio que eu comia doce, farofa, churrasco, mas dia de semana eu tava ali, amor, na crepioca e no suco verde. Tinha dias que eu ia pra academia sem a menor vontade. O emocional dizia, ah, não é não, você tá grávida. Mas o racional dizia, vai que você vai se agradecer depois. Vai valer a pena. A nossa batalha interna é a maior batalha na nossa vida. Manter o chip magro ativado durante a gravidez é a coisa mais certa a se fazer. Pela saúde da sua gestação, do seu bebê e também pra sua recuperação pós-parto. Mas nem sempre é fácil porque a gente se sabota. O esforço que você deve fazer durante os nove meses pra se manter na linha vai valer muito a pena. Você só precisa repetir isso pra si mesma todos os dias. E não se entregar, né? Aproveita que você tá aí de bobeira e já passa pro próximo vídeo onde eu falo sobre barriga pós-parto. Eu fico por aqui. Um beijo. Se cuida. Fui na ultra aquelas últimas ultras finais aquele período que você fica indo na ginecologista na obstetra quase todo dia ela falou ó, vai pra casa que o parto é hoje arruma suas coisas pega a bolsa da maternidade me encontra na maternidade às oito horas. Sete horas da noite ela me ligou e falou Mila, tô chegando tá onde? Já saiu de casa? Não, rapidinho tô no caminho. Eu tava fazendo um Skype com uma mulher de Curitiba coisa de trabalho meu irmão segundo filho é uma loucura louca tu tá aqui amamentando tá no telefone tá resolvendo tu tá grávida nada te abala você sabe que vai dar tudo certo tem que se ocupar mesmo era a louca trabalhei como uma condenada mas foi maravilhoso passou rapidinho tá no telefone é a louca